A Mulheres que Escrevem surgiu em 2015. Eu tenho várias amigas que são escritoras, mas que não se definem enquanto escritoras. Dizem, ah, eu escrevo. E a gente sempre se encontrava e conversava sobre muitas questões que nos inspiravam sobre a vida e sobre as coisas que a gente escrevia. E eu percebi que esses encontros fortaleciam muito a gente e dava essa coragem para ir aos poucos se assumindo nesses espaços literários que geralmente são muito dominados por homens. A ideia inicial era ser encontros presenciais, mas eu sabia que é difícil reunir as pessoas e por isso a gente teve a ideia de fazer uma newsletter chamada Mulheres que Escrevem para proporcionar um diálogo entre essas escritoras. E com isso a gente criou uma publicação no Medium e hoje a gente publica semanalmente uns dois textos por lá e a newsletter é quinzenal. E aí, a partir disso, que eu vi que tinha uma demanda muito grande, eu falei, ah, então vamos voltar à ideia inicial e propor um encontro presencial. A gente começou uma parceria com a livraria e está fazendo mensalmente encontros, também mantendo essa ideia de ser um tema. Mulheres que Escrevem Poesia, Mulheres que Escrevem Contos e a partir disso propor um debate aberto ao público. A gente já está no nosso terceiro encontro e desde o primeiro encontro teve um alcance de um público médio de mais ou menos 100 pessoas. Dentro de uma livraria isso é muita coisa. E a gente levou um susto porque a gente percebeu que de fato existe um buraco nesse mercado da literatura que não é ocupado. Nosso maior objetivo, na verdade, é que seja uma longa conversa entre mulheres que têm inseguranças ou problemas e questões e questionamentos em relação à escrita porque a gente percebe que é muito latente, muito gritante essa dificuldade que a gente tem de chegar a um lugar e dizer eu sou escritora, eu sou poeta, eu sou cronista, eu sou romancista. Você pode não se dizer escritora ou não se dizer poeta e ter essa dificuldade de usar essas palavras, mas você está escrevendo e escrever para as mulheres é um ato de resistência muito grande. Isso foi negado a gente durante muito tempo. E ainda hoje o mercado editorial é majoritariamente masculino. É uma vontade de criar uma rede não só para que as pessoas façam parte da iniciativa Mulheres que Escrevem, mas que elas olhem para isso e se sintam à vontade para criar outras iniciativas e outras iniciativas e mais outras. Isso que se amplie cada vez mais.